O que é o Bambolê? Que gostoso, a menina que quebra É beleza pura, a menina que quebra É beleza pura, faz assim ó Roda no dedinho, vai no pescocinho Passa no ombrinho, ai Dá uma quebradinha, vai galera Dá uma quebradinha Uma rodadinha Mexe a traseirinha Minha pitilinha Roda, roda, roda Roda, roda e avisa Quem remexe desliza Não deixa parar, não desce não Roda, roda, roda Roda, roda e avisa Quem remexe desliza O Bambolê Bora! Vem na pegada do Bambu, do Bambu, do Bambu, do Bambolê Vem na pegada do Bambu, do Bambu, do Bambu, do Bambu, do Bambolê É só se ligar pra você aprender É samba no pé É que gostosura, menina que quebra É beleza pura, menina que quebra É beleza pura Vai assim, vai! Roda no dedinho Bambolê Vai no pescocinho Bambolê Passa no ombrinho Ai, dá nada Cai na cinta Agora vai ao português Dá uma rodadinha Uma quebradinha Mexe a traseirinha Minha pitilinha Roda, roda, roda Roda, roda e avisa Quermesse, desliza Quem remece, desliza Não deixa parar Vai, galera, não deixa não Roda, roda e avisa Quem remece, desliza Bambolê Vai danada, vai! Assim vai É... Desce, desce Sobe, sobe Até o português, vai Bambolê Vem na pegada do Bambu, do Bambu, do Bambu, do Bambu, do Bambolê Vem na pegada do Bambu, do Bambu, do Bambu, do Bambu, do Bambu, do Bambu, do Bambu Vem na pegada do bambu 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 do b Esse Egito quente que tem areia do Saara Fiquei na vaga, danada, ordinária Vambora, marcha pra mim, simbora, juntinho, vai! Essa é a mistura do Brasil e do Egito Vem fechado e pra dançar bonito Essa é a mistura do Brasil e com o Egito Vem fechado e pra dançar bonito Quem vem de fora vem quebrando agora Lançar a barriguinha, sem vergonha, entre Balança o corpo, meu bem, não demora Porque chegou a hora da dançar do ventre Vem de fora, vem chegando agora Lançar a barriguinha, sem vergonha, entre Balança o corpo, meu bem, não demora Porque chegou a hora da dançar do ventre Vamos ali, babá, aí, vai! Ah, ali, babá, baba de Elso, baba de Elso Ah, ali, babá Se a limpa tá de olho no cancote dela Tá de olho no biquinho, no peixinho dela Tá de olho na marquinha da casinha dela Tá de olho no balanço das cadeiras dela É, galera, vai! Ah, ali, babá, baba, baba Ah, ali, babá Se a limpa tá de olho no decante dela Tá de olho no biquinho do peixinho dela Tá de olho na marquinha da casinha dela Tá de olho no balanço das cadeiras dela Vamos ralantinho agora, vai! Ah, lá, 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 do tchan, ahê Ah, lá, 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 do tchan Rala, lá, lá, do tchan, ahê Rala, lá, lá, do tchan Gostei, minha galetinha Agora faz essa cobra com a alto subir, vai! Ah, vai! Subindo, subindo, subindo Subindo, que maravilha Cheguei ao arraso extraordinário Estou dando uma voz Ela fez a cobra subir Ela faz 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 a cobra subir Quem veio de fora vem chegando agora Pacha a barriguinha Se envergonha entre shoot Balanço o corpo, meu peito não demora Que chegou a hora Na dança do ventre Quem veio de fora vem chegando agora Pacha a barriguinha Se envergonha entre Balança os corpos, meu bem, não tem hora Chegou a hora da dançar no vento Vai! Alibaba, baba, Zezinho Aldo da Zezinho Alibaba A Lipa tá de olho no decante dela Tá de olho no biquinho e no pechinho dela Tá de olho na marquinha, na casinha dela Tá de olho no balanço das canetas dela Vai, meu filho Alibaba, baba, lua, Luísa Alibaba A limpa tá de olho na parte dela Tá de olho no biquinho do petinho dela Tá de olho na marquinha da casinha dela Tá de olho no balanço das canetas dela Agora é o seguinte A gente agora vai fazer aquela tradicional brincadeira Que faz em todo lugar que a gente passa Vocês vão ficar aqui, ó Virado com o bumbum pra lá A Iliel só vai dar uma paradinha pra gente ralar bem devagarinho Tá assim, ó E a galera bate no Vai o vocal Dá uma raladinha aí Isso, agora bem rapidinho, bem rapidinho, vai Beleza! Segura! Eu já vi você dançar Como é que é? A dança da buzinha Eu já vi você passar Por debaixo da cobrinha Agora quero ver você pular Amarelinha Quero ver você pular Amarelinha Eu já vi você dançar Como é que é? A dança da buzinha Eu já vi você dançar Eu já vi você dançar Por debaixo da cobrinha Agora quero ver você pular Amarelinha Amarelinha Pulou um, pulou dois, pulou três Abaixou, pega a pedrinha Antes de se levantar Dei uma reboladinha pra lá Reboladinha pra cá Reboladinha pra lá Reboladinha pra cá Reboladinha E depois de meia volta Dei outra Reboladinha pra lá Reboladinha pra cá Reboladinha pra lá Reboladinha pra cá Reboladinha Eu já vi você dançar Como é que é? A dança da buzinha Eu já vi você passar Por debaixo da cobrinha Agora quero ver você pular Como é que é? Amarelinha Quero ver você pular Amarelinha Eu já vi você dançar Em cima, vai! A dança da buzinha Eu já vi você passar Por debaixo da cobrinha Agora quero ver você pular Vai, bolinho Amarelinha Quero ver você pular Amarelinha Pulou um, pulou dois, pulou três Abaixou, pega a pedrinha Antes de se levantar Dei uma reboladinha pra cá Reboladinha Reboladinha pra cá Reboladinha pra lá Reboladinha pra cá Reboladinha E depois tem meia volta De outra Reboladinha pra lá Reboladinha pra cá Reboladinha pra lá Reboladinha pra cá Reboladinha A dança, a dança da budinha, eu já vi você passar, ponte baixo da cozinha, agora quero ver você furar, vai, amarelinha, quero ver você furar, amarelinha, pulou um, pulou dois, pulou três, abaixou, pega a pedriga, antes de se levantar, dê uma reboladinha pra lá, reboladinha pra cá, reboladinha pra lá, reboladinha pra cá, reboladinha pra cá, reboladinha. E depois de meia volta, deu pra reboladinha pra lá, reboladinha pra cá, reboladinha pra lá, reboladinha pra cá, reboladinha, eu já vi você dançar, como é que é? A dança da budinha, eu já vi você passar, ponte baixo da cozinha, agora quero ver você furar, vai, amarelinha, quero ver você furar, amarelinha, eu já vi você dançar, como é que é? A dança da budinha, eu já vi você passar, ponte baixo da cozinha, agora quero ver você furar, amarelinha, quero ver você furar, amarelinha, vai! A dança da budinha, eu já vi você passar, amarelinha, vai! A dança da budinha, eu já vi você passar, amarelinha, vai! Vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo Mas chega onde você vai, eu vou barrendo Chega onde você vai, eu vou barrendo Vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo Vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo Ô menininho, eu sou seu fã Ô menininho, eu sou seu fã Danço o trigo até de manhã Danço o trigo até de manhã Ô menininho, eu sou seu fã Ô menininho, eu sou seu fã Danço o trigo até de manhã Danço o trigo até de manhã A dança da mochinha, dança preta, dança loura A dança da mochinha, dança preta, dança loura Agora todo mundo na dancinha da vassoura Vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é correnta Vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é correnta Mas não tem cuidado com o carro da vassoura É pior do que a cenoura, você pode se dar mal Diminididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Pior que essa menina você possa se dar mal Ô menininha, eu sou seu fã Oh, menininha, eu sou seu fã Danço contigo até de manhã Danço contigo até de manhã Oh, menininha, eu sou seu fã Oh, menininha, eu sou seu fã Danço contigo até de manhã Danço contigo até de manhã A dança da bruxinha, dança preta, dança loura A dança da bruxinha, dança preta, dança loura Agora todo mundo dá dancinha da vassoura Agora todo mundo dá dancinha da vassoura A dança da bruxinha, dança preta, dança loura A dança da bruxinha, dança preta, dança loura Agora todo mundo dá dancinha da vassoura Agora todo mundo dá dancinha da vassoura Vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é corrida Vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é corrida Mas com cuidado com o cabo da vassoura Pior do que a setora, você fora se dá mal Mas com cuidado com o cabo da vassoura Pior do que a setora, você fora se dá mal Mas diga onde você vai, eu tô barrendo Diga onde você vai que eu vou barrendo Diga onde você vai que eu vou barrendo Mas me força devagarinho E devagar Devagarinho você vai descendo E remexendo vai até o chão Devagarinho você vai subindo E vai pulindo o corpo com a mão Mas a peleira só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Pode acelerar E tá na roda mais um chapadinho Pode requebrar Quebra 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 Pode requebrar Quebra Devagar Quebra Pode requebrar Segura Planeta Bem devagar, bem rapidinho Você vai pra frente e de repente Você vai pra trás, bem rapidinho Você vai pulando, você vai notando E querendo mais, mas se o corpo fica Com rodinho, tenha um pouquinho Só pra não parar, e vem sambando Bem devagarinho Vem devagar e quebra Quebra devagar Quebra Pode requebrar E quebra Vem me requebrar Quebra Quebra devagar Se for lá galera Esse tudo é pra você E adora se requebrar Você pode escolher Um dia de onde dançar É rapidinho se você quiser É rapidinho se você gostar Mas não importa se devagarinho Bem devagar É rapidinho se você quiser É rapidinho se você gostar Mas não importa se devagarinho Se devagar e quebra Pode requebrar Quebra devagar Quebra devagar Quebra Pode requebrar Quebra devagar Quebra Pode requebrar Quebra devagar Quebra Pode requebrar Quebra Pode requebrar Quebra 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 QuePD Quebra 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 Um foguinho de atenção Mistura aí o bote que vai dando o que falar Regostar do cachorrinho que chegou para ficar Mistura aí o bote que vai dar o que falar Regostar o cachorrinho que chegou para ficar Au 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 O Brasil pra cima, na colmeada, vamos mais Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Quem tá olhando o seu sangue? Quem tá dançando no que mais parar? Quem tá fazendo o que dançar? Quem tá dançando no que mais parar? Au, 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 au É pera más Au, au, au No joelho au, au É pera más Au, au, au É pera más Au, au Au, au No joelho au É pera más Au, au É pera más É pera más Au, au De fato De ó Passa a dar Passa a dar Que se um algum molesto mais querido Pensando como é que você bate pra gente, viu? E eu vou ensinar como é que você faz 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 Coloque as suas cozinhas pra mim, vai, 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 vai Coloque as suas cozinhas pra mim, vai, 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 vai Faça a linha de quem tá gostando demais Faça a linha de quem tá gostando demais Faça a linha de quem tá gostando demais Carinha de quem tá gostando demais Esse é o superbequete, ela é pro fogo Segura a galera na palma da mão Esse é o superbequete, ela é pro fogo Segura a galera na palma da mão Cozinha pra frente, faz-me pra baixo Suzura pra cima, faz-me pra trás Cria pra frente, faz-me pra baixo O escoço quebrado, eu tinha pra trás É assim, vai, 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 vai Vai, 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 vai O escoço quebrado, eu tinha pra trás Aqui, assim, aqui, assim, dancinha boa Aqui, assim, aqui, assim, dancinha boa A dança da bicicletinha, vamos, vai Segura do guidou Ai, que bom, ai, que bom Encaixado no celim Fica assim, fica assim Parecendo uma princesa Que beleza, que beleza Ai, monta de cima de mim Pedala no, pedala no, na bicicletinha Pedala no, pedala no, todo molhadinha Pedala no, pedala no, fica bonitinha Vamos dar uma voltinha Pedala no, pedala no, na bicicletinha Pedala no, pedala no, toda bonitinha Pedala no, pedala no, fica molhadinha Vamos dar uma voltinha Como é que é? A flip da bultinha Vai, 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 vai E vai, 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 vai Vai, 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 vai Nessa bicicletinha Ai, ai Não vou dizer nunca mais Aqui, assim, aqui, assim, aqui, assim Dancinha boa, aqui, assim, aqui, assim, assim, boa A dança da bicicletinha A dança da bicicletinha Vai, aqui, assim, é boa Aqui, assim, aqui, assim, dancinha boa Aqui, assim, aqui, assim, assim, é boa A dança da bicicletinha Pedala no, pedala no, vai, vai Pedala no, pedala no, vai, maravilhosa Pedala no, pedala no, vamos dar uma voltinha Vem, vem, vem Pedala aí, mamãe, pedala aí, pipinha, vamos nessa, vai! Pedala, vai! Pedalando, 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 galera! Arriba a putinha! Vai, 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 vai! Que vai e vai atrás! Vai, 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 vai! Nessa bicicletinha! Ai, ai, ai! Não vou descer nunca mais, pedalando, pedalando, na bicicletinha, Pedala, pedalando, pedalando, toda bonitinha, pedalando, 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 fica malhadinha! Vamos dar uma pontinha, pedalando, pedalando, na bicicletinha, Pedala, pedalando, 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 tá bonitinha, pedalando, pedalando, fica malhadinha! Vamos dar uma pontinha, segura! Xuxariz! Impacto! Zinho! O presente do competition do estado! Simbora, participação especial da garota da Xuxa Ai, ai, o que foi minha filha? Era uma chegadura Seu jeito lindo é só louco Eu quero te namorar Comigo colado E deixa o corpo suar Só com o calor do seu corpo E o meu esquenta também Transformando em fogo o balé do baile Vem anhar, devagarinho Vem anhar, vem de mansinho Vem anhar, vem gostoso Ai, vem comigo, vem anhar Vem anhar, devagarinho Vem anhar, vem de mansinho Vem anhar, vem gostosinho E vem comigo, vem anhar Vem anhar, vem manhinha Eu tô tão carente Não diga que está cansada Que já anhou com alguém Te quero um fim assanhada No pique de iin, iin, iin Agora te faço um pedido Com muita amor e emoção Não anhe só com o seu corpo Anhe com o seu coração Vem anhar, devagarinho Vem anhar, vem de mansinho Vem anhar, vem gostosinho E vem comigo, vem anhar Vem anhar, devagarinho Vem anhar, vem de mansinho Vem anhar, vem gostosinho E vem comigo, vem anhar Ai, ai, poxa filha Esse jeito me deixa louco Eu quero te namorar Deixa comigo pro lado E deixa o corpo suar É no calor do seu corpo Que o meu esquenta também Me transformando em povo No palé do país Vem anhar, devagarinho Vem anhar, vem de mansinho Vem anhar, vem gostosinho E vem comigo, vem anhar Vem anhar, devagarinho Vem anhar, vem de mansinho Vem anhar, vem gostosinho E vem comigo, vem anhar Vem anhar, devagarinho Vem anhar, vem de mansinho Vem anhar, vem gostosinho E vem comigo, vem anhar Vem anhar, devagarinho Vem alinhar, vem de macio Vem alinhar, vem gostoso E vem comigo, vem alinhar Adriano Fitas É com som Estúdio El Dorado É com som de todos os tempos E o Máquitos Olá, pessoal, galera do Santarém Que tá batendo presença Aqui na pração, galera, do Santarém Não é brincadeira, amor É sério, tá na cara Quando se do teu calor Desperta tanta flara Fechou na terra, estou no céu Com o infinito Do que rola entre nós, dois, paixão Não é nada mais bonito, não Esse meu cheirinho de amor Toda hora não faz mal Esse teu carinho de encher a minha bola É legal Fica todo derretido a rua E ouvi você falar Ah, moleque Ah, moleque Eu sei que você veio nesse mundo Pra me dar prazer Ah, moleque Ah, moleque Você um dia desse Com certeza vai me enlouquecer Não é brincadeira, amor É sério, tá na cara É sério, tá na cara Quando se do teu calor Desperta tanta flara Fechou na terra, fechou no céu Com o infinito Do que rola entre nós, dois, paixão Não é nada mais bonito, não Esse teu cheirinho de amor Toda hora não faz mal Esse teu carinho de encher a minha bola É legal Fica todo derretido a rua E ouvi você falar Ah, moleque Ah, moleque Eu sei que você veio nesse mundo Pra me dar prazer Ah, moleque Ah, moleque Você um dia desse Com certeza vai me enlouquecer Atenção, Rússio Vamos lá dizer aqui no palco, Rússio Você um dia desse Com certeza vai me enlouquecer Beleza O relante especial é Akels Aí galera Vamos curtir agora aquele rockzinho Bem legal Tá bem? Não? Peraí, peraí Como é a conversa aí? O reggae? O reggae das antigas? Daqui a pouquinho A gente vai tocar Tá bem? Se a galera continuar assim Bem comportadinha Sem dar trabalho A polícia Que tá aí do lado A gente vai tocar O reggae das antigas Tá bem? Todo mundo ficando bem comportado Dançando com a mão assim Mas sem bater no outro Sem levantar poeira Sem dar capoeira Porque senão Não toca reggae das antigas Tá legal? Mas enquanto a galera Espera o reggae das antigas Vamos matar a saudade Com o som do Legião Urbana Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo, tempo, tudo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço quando foi o dia Sempre imprendi Não temos tipo a perder Nossos suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo Entre um selo E selvagem 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 Esa o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que segue da cor Dos seus olhos Dos seus olhos Então me abraça forte E diz mais uma vez que já estamos Distante De tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não queimo o medo Me escuro Mas sente As luzes Acesa E agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Impacto, cigo, cigo, presente, com o Estado Simbola malucada Tire suas ondas e meias, eu não pertenço a você Vai te dar um prazer, que você vai me perder Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar, mas só que isso não é amor Será só uma situação? Será que nada vai acontecer? Será tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? E o gritinho, vai! Beleza! Tiremos entre monstros, da nossa própria criação Serão muitas inteiras, esconderam a escuridão Ficaríamos aguardados, imaginando alguma solução Porque esse nosso egoísmo, não destrua a nossa infaração Agora eu quero ouvir isso, igual a galera na zona nossa cantando Só vocês, vamos lá! Será... Vai galera! E eu aqui no palminho, tchau, tchau! Será... Vamos lá no cara! Será... Beleza! Faz a aula, vai! Será... E agora dá aquele gritinho bem forte comigo, assim, vem! Vem, vem, vem! Agora quebra tudo isso, vai! Obrigado aqui, se esse ninguém é Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder? Pelos anos a mais, eu e você Beleza, galera! Aí é o seguinte, em todo lugar que a gente faz Legião Urbana Na sequência, a galera pede... O que? Pede o forró, né? Não, a galera pede... TITOIS! Simbora! Impacto! Impacto! Ceto! Simbora! Inter 총, só dos centros Parabras arrasates detrasadas Pra transformar a cor, que não me separa a cor, que eu sinto a força e me ensinou Fugas, se não me ensina o lugar, os que a gente faz, né, o que eu não vou conseguir Com a terra que não passa, né, sabe, os esgolos, é o que vai ter E se os esgolos, saio dos esgolos, e se os esgolos eu me enganar E eu lá, meus esgolos, eu não abri, para Bichos, só dos lichos, baratas, brindas, transportas, ratos, rindo de sapatos, cidadãos, civilizados Fugas, se não me ensina o lugar, os que a gente faz, né, o que eu não vou conseguir Botei aqui na porta, praia só esses esgolos, é o que vai ter Botei aqui na porta, praia só esses esgolos, é o que vai ter Bichos, baratas, ratos, cidadãos, civilizados Botei aqui na porta, praia só esses esgolos, é o que vai ter E se os esgolos, os esgolos, saio dos esgolos, e se os esgolos eu me enganar Meu nome, meu nome, meu nome Botei aqui na porta, praia só esses esgolos, é o que vai ter Botei aqui na porta, praia só esses esgolos, é o que vai ter Botei aqui na porta, praia só esses esgolos, é o que vai ter Botei aqui na porta, praia só esses esgolos, é o que vai ter Botei aqui na porta, praia só esses esgolos, é o que vai ter Botei aqui na porta, praia só esses esgolos, é o que vai ter Botei aqui na porta, praia só esses esgolos, é o que vai ter Botei aqui na porta, praia só esses esgolos, é o que vai ter Botei aqui na porta, praia só esses esgolos, é o que vai ter Botei aqui na porta, praia só esses esgolos, é o que vai ter Botei aqui na porta, praia só esses esgolos, é o que vai ter Botei aqui na porta Botei aqui na porta, praia só eles Botei aqui na porta, praia só isso esgolos, é o que vai ter Que não é o que não pode ser Que não pode ser Que não pode ser Que não é Que não é o que não pode ser Que não pode ser Que não pode ser Que não é Que não é o que não pode ser Que não é o que não pode ser Que não é o que não pode ser, que não é Isso não é o que não pode ser, que não é Música 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 Meu nome é Catiabrada, quantizia vira já, os cantinho é que embalará Meu nome é Catiabrada, quantizia vira já, os cantinho é que embalará Meu nome é Catiabrada, quantizia vira já, os cantinho é que embalará Música Calsinha Fuliz Calsinha Música É hora de piso pro papim Então, lá nós vamos vcpar, lá nós vamos rrir, mano lá nos santa más, funciona ficou portanto, só lá vai calcinhas, com o Espírito e calcinhas velhas. No, no, nao sevê juro, nahymia de aérea. Lá nós vamos no Sica, calcinhas de hamburera, lá nós vamos rica mais, calcinha de morango. Lá nós vamos rica, nascę officer, vale o leito! Eu to usando sweatshol sefs, calcinha, calcinha, bala com eles! Eu to usando sweatshol seks, calcinha, calcinha, calcinha. CIDADE NO BRASIL Especialmente também para a galera do Santarém, que está marcando presença, do Porto Giro, do Palma Natal e toda a galera da Sona Morte. Mãozinha lá em cima, a galera bate numa palmeira a mão, vamos, tchau! Mãozinha lá em cima, a galera bate numa palmeira a mão, vamos, tchau! Mãozinha lá em cima, a galera bate numa palmeira a mão, vamos, tchau! Mãozinha lá em cima, a galera bate uma palmeira a mão, vamos, tchau! Mãozinha lá em cima, a galera bate uma palmeira a mão, vamos, tchau! Ciccine, eleva, cincarão Ciccine, eleva, cincarão Parqueiro, cincine, abandô, cincirino, vou Parqueiro, cincine, abandô, cincirino, vou Cheguei o som Queguei 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 o som